A capital floreal, é só de primeira área, meu Deus, né? Passou o meu avanço, vai passar prazeramente aqui uma beleza, agora vai voltar, está de três voltas. Valendo a diretria. Esse foi a volta do aquecimento, eu posso falar o seguinte. Atenção pessoal, toma muita cuidado aí, ó. Muito acento, especialmente na hora que eu passei, né? O Brasil! Acelerando aqui o Descolômbio, ele é o presidente Brasil, que vai de Brasília, município federal. Ele é o Carvalho! O nosso diretor de prova aqui, o Sr. Sérgio, ele que enche o outro e brilho que mais o Sérgio como faz parte da organização do EBS do Brasil, o Sérgio, ele não participa mais dos presidentes, o Sérgio, ele não participa de declaração do Sérgio, ele não participa dejectes, ele não participa de forma a se transformar no Sérgio. Ótimo! Uma boa entrada, uma boa saída mais um meio aqui passando muito longe do mundo. Tem três pontos que você tem que prestar bastante atenção, então vem passar aqui no meio, esse termo da curva e a saída depois. É claro que o que eu falo aqui é só no visual, que vale realmente hoje a telimetria que o pessoal está acompanhando. Agora é o seguinte, quem quer um avião americano? Tem três voltas, vai dar três voltas do julgamento, as três voltas classificadoras dele na sequência. Segundo pouquinho aí que a direção de crau, vai estar conversando com o setor e a gente aqui. E aí, o que achou da primeira volta aí, geral? É só a volta de aquecimento, agora ele já achou o melhor ponto? Com certeza, eu acho que agora as próximas voltas serão mais agressivas, esse V8 aí. Fala, minha gatona, o que que é? Quem que é o animado aí? Ela precisa, tem o de amarelo também, né? Tem, a galera do meu também está animada, tem que eu vou pegar para disputar com a arquibancada geral daqui a pouco. Vem aí, meu gente, o perfeito. É, eu acho que a coisa que eu vou pegar aqui, gente, que eu vou pegar para disputar com a arquibancada geral daqui a pouco, é que eu vou pegar muito o fregman. Quando, de repente, o fregman e puxa, o carro atravessa uma espécie de velocidade. E por isso, o Kiko tem que usar muito também a habilidade de jogar a traseira do carro no botão. E menos ali no freio do carro. Eu acho que o Kiko tem que usar muito o carro no botão. Para. O Marcelo autonomizou, fez o reconhecimento de pista nessa primeira vez. A primeira volta, e agora sim vai se levar o Seixová, tiro no meio 13 do Marcelo Rodrigues. Abriu a volta no Marcelo. Opa! Correu essa primeira volta no Marcelo, vamos ver se vai tentar melhorar. É por isso que tem três chances, né, Jair? A primeira, se ele errar, a primeira, geralmente, o cara vem a toda, o máximo possível. Na segunda, eu já controlo um pouquinho. E se não acertar na primeira, na segunda, na terceira, eu tenho que tirar o pé e equilibrar, para tentar pronunciar a pontuação. Eu acho o seguinte, ó. Na hora da minha aqui, eu acho que eu tenho que sumir aí, vocês sumam, e animar um cara só. Porque, pelo jeito, o carro de estilos vai ser mais animado mesmo. Então, o pessoal de amarelo também está tentando lá. Vou levantar a moral do reciclo. Ah, mas, ó, eu estou escondendo aqui minha arma secreta. Tem um remédio? Tem um remédio? Tem um remédio. Tem um remédio. Eu vou soltar a arma secreta aqui, vocês vão ver o que é uma pessoa animada. Deixa o cara de cinza lá. Está ganhando, ganhando o tempo. Uhul! Está ganhando o tempo. O Marcelo Lapins, vai para o cheveiro aqui. Ele vai o cara do senhor, tá bom. Ó, entrou muito bem aí, ele ficou vendo o Marcelo. Sem medo de acontecer, você tem que passar traseira perto do Cucone, aliou um pouquinho antes da hora. Um moleque sem maldade, por gentileza, não dá um compadre aí. Oh, eu sou uma coisa muito velha cara! Eu ia dar um pra você dar a sua arma secreta aí, rapaz. É, minha arma secreta não tem. Ó, vou te fazer tomar um. Faz seguinte, cara, é assim, vai seguinte, eu vou dar um pra você, e o meu que cê vai passar a sua arma secreta que eu vou dar uma pro meu. É. O meu já tá doido sem pegar nada. Segue aí, faça para ele, por favor. Ele me chamou o nosso pequeno futebol. É esse cara aqui ó. Esse do vermelho aí? É, o Jardim, maldito. É o torcinador nosso aí, trouxe o compressor aí. Mas tá sabendo muito aí. Hã? Que brincadeira. Ele... Eu futebol! Já sério. Mas já foi sintático aí, galera aí? Foi? O que é o Daniel? O que é o Maruco? 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 Deixa o Maruco... Já pressa, está pensando no último, meu... É o outro Rádio! Está com o Maruco, o Maruco, a gente vai tomar banheir! O que é o Maruco? O que é o Maruco! Nele! É, o... Agora na segunda volta, provavelmente ele deve ter errado a entrada lá, tirou o pé. Vamos adiante a terceira volta, agora é a última. Tem para radicalizar agora, hein? Agora, como ele já fez uma volta boa, agora ele vai tentar tudo a nada ainda. Vamos ver? Vai comigo, vamos lá, então. Ger, com você. Dígio, é o nome da fé. É o nome da fé. É o nome da fé. É um falso piloto de Brasília, é um Toyota marketing do clube. Eu não estou jogando ninguém aqui, só que eu estou percebendo o seguinte, tem piloto que sai tracionando daqui para jogar a traseira lá. Tem piloto que vem com o carro reto e joga a traseira só em cima do carro. Isso aí, por repente, é a pontuação do carro. Tem mais uma volta ainda. Outro de Brasil, é número 3, Helio Fausto. Vai virar o forte dos meus aplausos. O que que era, galera? O que que era, galera? Agora é a apresentação do número 3, Helio Fausto. Quando eu gosto do nosso. Agora é o número 4, o italiano, mais um para a futra. É a primeira vez no dia de hoje que ele pilota com o carro com a direção do lado direito. O Leonardo da Fica, que é italiano que vai ficar desde 2003 fazendo viste. Ele já andou de viste na Itália, já andou nos Estados Unidos, já andou no Japão. Ele tem muita experiência no viste. Sobrando no fundo um pouquinho aí. Beleza, cor do meu jantado. Agora sim, vamos para as três passagens do italiano, Marcos. Vamos ver se o italiano vai se dar bem, ou ele vai ter que comer um copo feijoado no Brasil aqui para brigar com os pilotos brasileiros. Isso está liberado. Quando quiser vir o Marcos, pode vir. vo IDaily這一님... You guys say Bambia ouais, quer合iam! You guys come to see you guys all million people! I'm going to see you guys all million people... I'm going to see you guys. I'm going to be sure I'm going to liber this way! Kyuh-yuk, come to bring me... Jagu-yuk. Orang Rice e o italiano, Olha isso, olha lá meu amigo, lá o que tu vê, eu estou aqui em cima da saída dele. Nós estamos filmados aqui. Não faz o palma a gente, eu não te volto a brincadeira. Fizeram esse italiano. E eu teria que ir a brincadeira. Opa! 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 Aplausos! Hoje internado a participação do nosso. Fábio no saldo, no salão, obrigado aí. Agora, daqui a pouco seu pai vai começar a dançar, eu não sei. Olha esse canapis, olha aqui o microfário. Na pista agora o Guilherme, hoje a sua roda levanta a santa. Olha, esquecendo a que bancada é sua aí, seu Carlos. Vamos competir a que bancada do... Do... Do J... Do... Do... Do J... A menina ali do João Doido, a menina do Japão, que ela faz assim, pelo Magaxa. Aí na pista do Dr. Gui, o Dr. Valdovi, fazendo sua primeira volta. Boa volta do Juliano, hein? Boa volta. Sr. Cláudio, eu preparo o pelo Magaxa então. Pra disputar a oportunidade o Carmo, que é um outro humano. Boa volta do Carmo. Nesta volta parece, por favor, que pera. Mas não ia ter uma boa volta novamente, porque ele deixou pra abrir o ângulo depois do turno e passou o ângulo aqui no meio. Tem que abrir o ângulo lá no primeiro turno e passar aqui no segundo e tentar no terceiro. O terceiro acho que é o mais fácil, né? Claro que tudo é difícil, mas fácil, mal de viver. O cara lê no lugar mais pra pegar um carro desse aí, o primeiro é que ele já passa aqui, ó. O senhor foi, não piloto, rapaz. O senhor já... Próximo, gente. Próximo! Próximo, Jovem! Próximo! Tô latim! Oi, Jovem! Próximo! Cadê o professor Lu Fil� aí, Guilherme? É, inteligente, o Guilherme não conseguiu... Pronto, ele tá, volta! Foi muito rápido, mas chegou a aqui no capimêro, que é a parte mais difícil do tratado. Figuei que é a frente, é só você. Agora ele ganhou a força. Faça atenção aí de Baracilva. Mais de cabeça. Figuei que no braço do Carreiro. Melhor de presente aqui. Perdeu. Muito boa avança. Fechou aí. Muito bem. A bola de acontecimento do baixo cabeça. Ele tinha do perto do Carreiro hoje. Tirado. A bola de acontecimento do Carreiro. E o jogo está permitido. E o jogo está permitido. E o jogo está permitido. O jogo está permitido. Coate no braço. Will notar. Nenhum, Lisha em casa. E o marido que vai, 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 vai... Vai, vai, vai... A bola de contato. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?